A administração, na verdade, é uma das áreas, hoje, do conhecimento, uma ciência social aplicada, que tem um comportamento dinâmico, muito acelerado, o que, na verdade, impõe que o profissional de administração seja capaz de sempre se renovar. E esse tipo de competência, na verdade, ele também adquire durante a graduação, ele passa por diversos assuntos, sejam marketing, finanças, área de tecnologia, inovação. E isso, na verdade, transforma esse profissional num profissional capaz de atuar em várias áreas, com várias competências. Essa habilidade, na verdade, não é propriamente comum em outras áreas. O administrador é construído dessa forma e isso faz com que ele tenha uma diferente função no mercado, ligada, obviamente, à gestão. A gestão, hoje, não está ligada à energia elétrica, ao petróleo, à construção civil. É gestão. E um profissional de gestão deve ser formado de maneira que seja capaz de gerir qualquer área dessas do mercado. Ser um egresso da FGV, na verdade, é um grande diferencial competitivo. Eu, como egresso aqui do programa de mestrado e doutorado, vivi essa experiência de ser procurado por diversas escolas no Brasil, não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Na verdade, nesse mercado aí, sul-sudeste, a expansão é muito grande. Hoje, meus alunos aqui, todos trabalham, já no sétimo ou oitavo período, onde eu dou aula. Todos têm uma profissão, pelo menos como treinista, já tenho programas de treinista, ágio. E são, efetivamente, estagiários, treinistas que se destacam. Eu mesmo, se tivesse uma empresa e procurasse alunos, contrataria eles que estão ali na minha frente, até porque, enfim, tenho a possibilidade de conhecê-los bem. Outra vantagem de ser aluno da FGV é que, na verdade, você constrói uma rede de relacionamento com seus colegas, que, na verdade, vão ser também gestores bem-sucedidos como você. Então, o futuro da sua carreira também ganha uma vantagem muito grande. Poucas escolas oferecem realmente uma rede de relacionamento como a que você constrói aqui dentro. Até porque nós somos referência no Brasil. Recebemos alunos de fora do Rio, que se tornam, na verdade, referência para você no Brasil inteiro. Além disso, toda a nossa estrutura construída aqui, salas de aula como essa aqui, laboratórios de informática, infraestrutura de banco de dados, biblioteca. Eu conheço vários alunos de outras instituições que vêm pesquisar a nossa biblioteca, pedem para usar o nosso laboratório de informática, pedem para assistir nossas aulas como ouvintes e a estrutura que eles sempre elogiam. Quando você escolhe uma instituição, na verdade, quando você toma uma decisão como essa, você está mostrando quem você é. Ao escolher uma instituição como a FGV, você está decidindo o seu futuro e está se transformando em uma pessoa mais madura. Eu acho que essa é uma atitude importante a ser tomada quando você entra em um curso de graduação. Poucas instituições podem oferecer para você esse ambiente que a FGV oferece, onde o amadurecimento é inevitável. Você toma contato com alunos de pró-graduação, mestrado, doutorado, professores que dão aula nesse nível e estão em sala com você, que exigem de você uma outra postura. Então, decidir pela FGV, na verdade, é decidir por se tornar um profissional maduro. FGV, na verdade, é decidir por se tornar um profissional maduro. FGV, na verdade, é decidir por se tornar um profissional maduro. Obrigado.